É isso aí, a DMGT grava tudo, mais um vídeo para você, vamos direto ao ponto. Pessoal, este vaso cerâmico, ele está nessas condições aí que você está acompanhando, a gente vai restaurar ele, deixando ele super novo, lindo e maravilhoso. Acompanhe aí até o final, o passo a passo, que você vai se surpreender com o resultado final. Pessoal, vamos começar a transformação, a gente vai precisar de uma lixa de grão 150. Começamos aqui pessoal, lixando o vaso, a gente vai lixar ele por completo, e aí em seguida vamos remover o pó usando um pincel, tirando bem o pó do lixamento, certo pessoal? Com o pano úmido, com água potável, a gente vai remover bem o pó do lixamento, deixando a superfície super limpa. Olha a sujeira que saiu pessoal, por isso tem que remover com o pano úmido. Eu vou usar aqui um pincel de 5 centímetros e um rolo de espuma de 10 centímetros. A gente vai usar essa tinta em beleza cerâmica, deixando nesse tom aqui, está vendo pessoal? O vaso vai ficar naquele tom. Protegendo aqui para não respingar o chão. Onde o rolinho aqui não alcançar, você vai fazer o recorte com o pincel. Fazendo o recorte com o pincel, aí você dá a sequência com o rolo de espuma, fazendo aqui os movimentos aí, tanto faz aqui para cima ou por lado, não tem problema, essa é a primeira de mão, certo? Lembrando que essa é a primeira de mão. A gente vai trabalhar com duas de mão para estar fazendo esse trabalho. Observação, sempre obedecer o tempo de secagem de uma de mão para outra é recomendado pelo fabricante. Vamos aplicar a segunda de mão. Essa segunda de mão aqui, você deve aplicar fazendo os movimentos no mesmo sentido, para você obter um bom resultado final. Vou colocar umas pedras brancas em volta da planta, para deixar o vaso mais bonito. Se você gostar do resultado final e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, assim ajuda a crescer nosso canal. Segue aí o passo a passo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.